Olá pessoal, vamos dividir essa vez com o vídeo da revista da campanha R5 da Avon Americano, traduzido pelo português, cuidado da pele no alquilíbrio, como arrumar a rotina perfeita. E presente para você dentro. Aqui está, personaliza seu regime de cuidado da pele, temos limpadores para o seu tipo de pele, tratamento para suas preocupações específicas e hidratantes para todas as suas necessidades. Muito grátis esse aqui, esse creme, né, para a noite, da linha Iza Kinox LX1000. Na compra de 30 dólares em produtos para o cuidado da pele, nas páginas 3 a 15, 68 a 73. Esse creme custaria 50 dólares. A venda é na página 14, quantidades limitadas. Então, tem aqui a linha Klin. Essa linha Klin, limpa, né, para pele normal seca, para pele normal seca e oleosa, para pele normal seca e mista. E tem um óleo também limpador em óleo batido, ajuda a limpar a impureza e excesso de oleosidade. Temos aqui a linha Neoclínica. Então, são vários produtos. E, por enquanto, tem uma novidade no meu Neoclínica também. O Neoclínica com pélulas meias, tem o bálsamo para os óleos, fórmula hidratante com azeite de semente de girassol, vitaminais, oxidante, usar somente ou debaixo da maquiagem. Então, temos aqui a linha também, a Neoclínica, o kit, R$ 54,99. O creme aqui está, R$ 26,99, não R$ 27,99. Aí, estou mostrando a campanha 4, então, eu estou colocando a campanha 5, R$ 57,99, não vou dar não. Bom, avalta os preços normais, né, está puxado esse preço. Aí, tem a Neoclínica, tem o kit também, a Neoclínica, o versículo que não falta, não vou dar não. E a linha Vitamina C também, maravilhosa. Agora, esse aqui é um clássico, graças a Deus, com o mesmo preço que eu, a Vitamina C. É, tamanho regular. Mas, tem falta, com a gente. E eu tenho que ver, graças a Deus. Eu não achei um aqui grande. Eu acho que eu só tinha um, e eu achei duas. Aí, a cliente, ah, não, se eu quiser, não quis, mas aí, não vai ter de lado. Eu vou ter que olhar lá, no dia de eu enviar, mas sim. Vai com o chão e falo, espero que volte, não, não, porque eu vi bastante Vitamina C, gente. As clientes minhas antigas, todas já experimentaram, então, não ficam sem. E tem a linha também, LXNIL. LXNIL, olha, com retorno de rubas, soro saturado com potenol, niacenamida e paenol, que não sei o que é paenol. Uma suave juvenil. Tem o balme também, olha, em barra, para o contorno dos outros, em frente, no colo, qualquer lugar onde você deseja um cuidado adicional. Então, aqui, a linha LXNIL também, LXNIL também, LXNIL também, Kitzinho aqui, tipo, R$ 22,99, esse kitzinho aqui. Tem esse outro aqui, de Vitamina C com Nortura, né, que vem no Lip Balm e o Temprano dos Óleos e vem no Nortura. Vai ser antigo lá. Olha, mais esse aqui, esse outro aqui. Novos tons da linha Tips, temos esse Lip Marker, marcador labial. Batons, batons com estímulo caro, R$ 8,99. Esse brilho é maravilhoso, gente. Óleo labial. Forma brilhante com óleo de jojoba, argã e rícino, sem para-pê-lo, sulfatos e fita lábrios. Não gosto nem tal. Nossa, é ótimo isso aqui. Esse aqui também eu gosto bastante, que é em formato de lápis de cera. É o Palm Lip Cryon, porque Lip Cryon significa lápis de cera em inglês, né? Ele tá R$ 11,99, muito bom. Os tons todos marrons altos. Tem esse batom aqui também, manteiga para R$ 13,99, para o Lip Blur. E esse outro aqui, clássico, R$ 8,99. Aí, eu gosto dessa cor, R$ 8,99. Aqui temos os delineadores, R$ 13,99, de vários tipos. Tem de R$ 9,99, R$ 7,99 também. Aqui tem essa palitinha de sombra. Novo Prime para a pré-base e para as pálpebras. Mantém a sombra dos olhos em seu lugar e intensifica sua cor. Os ingredientes que cuidam da pele ajudam a atenuar a aparência de linhas finas. Em real, se fortalece visivelmente a barreira cutânea. Fórmula transparente com mescla de Pépteos, MAC, 3.000, aço e alurúnico, colágeno e panthenol. Formado sem para-penos nem talcos. Lançamento de R$ 18.00. Linha cachimia, né? Esse aqui também é um corretivo, corretivo em creme. Há formas com Pépteos de larga duração. Ajuda a camuflar as roleiras. Acre e o tom desparejado da pele. Que às vezes vocês viram mostras, né? Com aço hialuronômico e colágeno. Cobertura total, acabamento mate. Sem para-penos, fetalatos, talco e nem flagrância. Então, esse aqui é novo. Esse aqui também é novo. Lançamento. Esse aqui também é lançamento. Também o Face Prime. Prebase para o rosto. Prepara a pele com os ingredientes revitalizantes. Ajuda a atenuar a aparência de linhas finas. E poros, invisivelmente, realçam ou fortalecem a barreira cutânea. Forma de gel transparente com mesca de Pépteos. Matresquil, 3.000, ácido hialurônico, colágeno e meia-acinamida. Formulado sem para-penos, talco e nem flagrâncias. Formulado sem para-penos, talco e nem flagrâncias. Aqui também tem sombra. Aqui máscara. Essa aqui é para gel para as sobrancelhas. Tem esse outro quebrou o gel. Esse aqui é colorido. E esse outro é canfalante. Esse aqui é outro rímel. Tem uma canção de fêmeas de golfe. Sombra em lápis. A unha é sombra em lápis. Simprática, eu tinha mais. Tem máscara. Não parece o que é rímel. E lançamento do esmalte. Eu passei aqui, olha. O esmalte com glitter. Aplica 3 camadas para o máximo brilho. Eu passei só duas, já fica bem brilhante. Aí tem essas cores aqui, olha. Tem a cor Lidl Lady. A New, New London e a Best in Class. Eu estou usando isso aqui. Ficou bastante. E você não vai precisar, o quê? De... Olha, esmalte para unhas. Forma brilhante diz que seca rápido e permanece até que você decida despregar o esmalte. Não necessita setor nem removedores fortes. Acabamento brilhante. Formulado sem para-penos. Tudo aí não for maldeído nem o cachorro. Ou cânfara. Nem cânfara. Não cânfara. É cânfara. Fala em português. Cursa R$ 9,99. E tem essas três coisas aqui, olha. Pinta e despreta. 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 E você tira assim, tá vendo? Ele sai. Se você puxar a paininha, ele sai. Você precisa vir. É um... Não sou. Acetona nem removedor de esmalte. Aí temos essa base aqui também. Essas outras cores de esmalte. Tem branchas aqui. Pouco impacto e tal. Aí segue essas outras maquinhas aqui. Com o que é a minha Max. A minha Glow Color. Viva o teu sonho. Não tô com muito sonho, gente. Aqui você esfrega aqui. Passa do cheirinho. Do Dream Life. Do Dream Life. R$ 13,49. Ou grátis. Na compras. Desfragâncias da página 29, 39 e 734, 79. Trouxe uma ceminha ali. Na cadeira. Pra variar. Aí tem os seus perfumes aqui. Eu gosto do Topaz. Se não... Prefiro depois fazer... Olha, nesse estilo. Esses clássicos aqui. Tem perfume em creme também. Ó, creme perfumado pelo corpo. A forma hidratante é só que eles falam perfumado. Hum, deixa delícia. Temos aqui. Linha Raikuru, Faroe. Linha Emari. Linha Hari Kourja. Perfumes masculinos. Kits de perfumes aqui, ó. Esse perfume. Se eu não me lembro de suéte. Honest. Aqui vem um perfume que vem para as mãos. Tem um Raikuru também. Kits de perfumes masculinos. Aqui grátis também, ó. Nossa, você achou que é grátis? Desculpa, gente. É... Estou realmente nervoso com esse belugueira dele. Esse aqui é para o banho. Você pode usar na banheira, né? Ou no churreiro. Na compra de 25 dólares, na página 42 e 53, de 88 e 99. Você pode usar, né? Aquele sabonete líquido para o banho. Espuma no churreiro. Esses produtos aqui. Olha aí, vários tipos aqui, né? Minha Skin So Soft. Aqui, dona Alvon, está faltando o óleo em gel. Estou faltando mais produtos aqui. Não estou gostando de nada disso. Tiraram aqui, ó. Que é a dor de depilação. Não está vendo. Aqui. Mais produtos frioes com a Skin So Soft. Mistral Therapy. Linha para cabelos. Tem shampoo, tem os óleos, né? Os serums. Aqui, creme para as mãos. Qualquer um é 2,69 cada. Linha de sabonetes líquidos, né? 3,69. Sabonete por 2,69. Lip Balm por 9,99 centavos. Aqui, mais produtos para cabelos. Mais kitszinhos aqui, ó. Agora, linha de bijus para primavera. Estamos toda na expectativa da primavera. Olha que lindo esse relógio. Com estampadinhas. Tem um butterfly novo. Lomis. R$ 36,99. Aqui nós vamos ser este. Ai, que fofinho. Linhazinha de... Brincos. Brincos, brincos. Brincos toriados. Relógio. Beijos. Beijos. Ai, não, nem diferentão. Brincos. Linha de roupas. Olha. Eu amei essa blusa. Que maravilhosa. Essa blusa. Que é nova. R$ 54,99. Temos esse conjunto aqui. R$ 44,99. E tem inteiros brancos também. Temos branco. R$ 26,99. Tem essa blusa aqui também. Mais blusa. Esse vestido. Kitzinho de blusinhas. Olha. Blusinha de bolinha. Linha de blusinha branca. Também. Um blazer. Sutiã. Calcinha. Calcinha. E sutiã. Aqui eu vou usar o calcinha sutiã. E aqui, repetindo tudo o que vem na revista. Para ser mariquem. Não gostei desse ótimo. Volte ao normal. Não, não. Tá horrível isso. Eu gosto de revista mais grossinha. Eu também quero. Então, não me repetindo tudo o que vem. E aqui no final temos esse kitzinho que custa R$ 40. Você vai levar cinco produtos. Dois da linha Essências. Outro com deficiência. Que é o esfoliante com água de arroz. Temos creme parada dos olhos. E tem um urselo. Tudo por R$ 40. Dólares, ok? Pedidos. 973-855-0874. Ou pelo site que eu entrego em qualquer região dos Estados Unidos. www.ioavon.com.br Raquel Pinto. E siga meu canal. Raquel dos Teus. Se você gostou desse vídeo. Curte. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.